Eu espero que o Lula não nomeie o ministério só por razões políticas, mas, sobretudo, por razões sociais. Isso é que é importante, porque política, necessariamente alguém que é competente politicamente, não tem sensibilidade social. Então, do meu ponto de vista, o critério é aquele que tem sensibilidade para a questão do pobre, para a questão do excluído, para a questão das minorias discriminadas. Isso é que é fundamental. Precisamos governar para a maioria. E a maioria, nesse país, está em insegurança alimentar, está sofrendo desemprego, está sendo atingido pela pandemia, por endemias. A maioria carece de luz, água, moradia decente, transporte eficaz. Enfim, a maioria está sendo muito afetada por todo tipo de sofrimento. E eu quero um governo para essa maioria.